Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? E a vida, e a família, e a faculdade, o trabalho, não sei. Conta aqui nos comentários como tá a vida de vocês. Mas enquanto vocês não respondem, a gente vai responder meio que as mesmas perguntas sobre a nossa perspectiva e escolhas diferentes pra nossa vida. Como estamos, Pondamento? O que você quer? Me entreviste, que você quer. Tá, a Cris me... Eu dei um chute aqui embaixo da mesa. A Cris me convidou para um vídeo de bate-papo como há muito tempo a gente não faz. Exatamente. Por quê? Vou explicar o motivo. 2020 e 2021, a gente criou muito conteúdo diferente, começou e abandonou muito conteúdo diferente também. Como tudo na vida. Como tudo na vida. A gente se transformou em outra pessoa durante a pandemia, assim como eu imagino muitos de vocês. Em janeiro, a gente decidiu dar uma pausa para pensar. refletir sobre a vida, sobre nossos conteúdos, sobre o que a gente queria realmente ser na internet a partir de agora. É aquilo, né? Somos pessoas vivas. A gente muda. Eu titulei que eu vivi o meu silêncio interior. Ai, gente, Pondato filósofo. Vocês sabem disso, né? Já já falaremos mais sobre isso. Mas aí ficamos aí um mês e meio, mais ou menos, sem publicar vídeo aqui no canal. E retornamos aos pouquinhos. Estamos retornando ainda. Sempre com um ponto de vista mais particular nosso. Ah, todo dia tá tendo conteúdo aqui no canal. Todo dia, mas a gente tá retornando, entregando pra vocês aquilo que a gente acredita hoje ser o conteúdo que conversa mais com a gente. Isso. Que são conteúdos que a gente recomenda, que a gente gosta e que a gente quer investir nosso tempo falando com vocês. E aqui é aquela parada, né? A gente seguia um ritmo muito grande com pessoas que seguiam um ritmo muito alto de consumo de conteúdo. Sim. E todo mundo freou. Sim. Então, o que a gente quer, pelo menos o que eu quero hoje, é ver com quem ficou. Quem a gente tá conversando agora. É, quem é você que tá aí do outro lado. E a gente quer que vocês saibam também quem somos nós. Exato. Crise Panda de 2022, que está aqui desse lado. Crise Panda do futuro. Panda Mendes, pra quem não sabe, está fazendo faculdade. Isso. Quer falar sobre isso, Panda Mendes? Iniciei em fevereiro, faculdade de licenciatura de filosofia. Com objetivos de ser professor, sim. Exato. E eu acho isso muito legal. É uma experiência nova. Eu tô me dando a possibilidade. Eu sempre gostei, né? De falar bastante, de teorizar e de refletir sobre os conteúdos que a gente consome. Num aspecto em como aquilo influencia a sociedade. Em como aquilo influencia a nossa forma de pensar. Como que a história que é contada pra gente nos transforma. Sim. Mas eu nunca parei pra refletir em como que a história da humanidade nos transformou também. Pra chegar até onde a gente chegou. Tá sendo uma experiência muito mágica. Muito única. E tá sendo muito legal ter essa rotina diferente aqui em casa também. De estudo. As horas de estudo dele. Depois a gente sempre conversa sobre alguma coisa. Porque ele fica trazendo confabulações filosóficas para a nossa vida. Pro café da manhã, pro almoço. Nenhuma refeição nunca mais foi a mesma. É. Nesta residência. Eu passei acontecendo pra estudar. Olha que beleza. Sim. A nossa rotina mudou também por conta disso. Panda acorda um pouco mais cedo pra estudar. Depois a gente começa ali uma rotina mais pessoal de atividades físicas. Sim. E antes que você nos elogie sobre isso. Não nos elogie sobre isso. Se a gente inclusive aparecer mais magro aí nos próximos meses. Não nos elogie sobre isso também. Da mesma forma que você talvez nunca tenha elogiado por a gente engordar. Então não elogie por emagrecer. Exato. Durante uns meses aí. Panda Mendes emagreceu espontaneamente também. Por questões de estresse. É, foi. Eu tive muitas crises de ansiedade. Como vocês já sabem. Porque eu nunca parei de falar sobre isso. E engordei bastante durante a pandemia. Então nesse momento a gente tá cuidando da nossa saúde mental. Separando um tempo do nosso dia pra investir em nós. Independente das consequências. Independente do que isso vai gerar de impacto. Então nunca elogie o corpo das pessoas. Porque vocês não sabem se elas engordaram ou emagreceram porque quiseram. A gente tem visto esse discurso. A gente já tinha refletido sobre isso. Tinha conversado sobre isso. Mas a gente tem visto que esse discurso de que o elogio deixa pra baixo. Não é tão bom elogiar o tempo todo assim. Receber muitos elogios do nada. Acho que criadores de conteúdo estão falando isso bastante. Pra um momento em que a gente tá com o psicológico se reestruturando. Depois de ter ficado abalado por dois anos. A gente não saber o que ia acontecer e tal. É interessante a gente respeitar esse espaço quando é pedido. Com certeza. Eu acho que tem muita gente que gratuitamente enxerga uma pessoa que emagrece como alguém saudável. E nem sempre essa é a realidade. Da mesma forma que tem muita gente que enxerga alguém muito magra. Por exemplo, que engorda um pouquinho. E fica ali com as feições um pouco mais preenchidas. Pro gosto popular. Talvez essa pessoa não esteja feliz. Talvez isso não seja uma consequência de um processo legal. Antes de elogiar ou depreciar ou criticar alguém. Sempre pergunte se tá tudo bem. Isso vale muito mais pra pessoa do que qualquer elogio. Ou comentário sobre a característica física dela que venha depois. E aí dentro da nossa rotina. Tá separado agora ali umas duas ou três horas por dia. Pra gente sair de casa. Ir pra academia. E cuidar de nós mesmos e da nossa mente. Inclusive pra galera que tem ansiedade aí do outro lado. E que teve crises de ansiedade durante a pandemia. Recomendo muito o exercício físico. Tá me ajudando demais. Foi a Fê Pineda que me disse que era um caminho interessante. Pra lutar sem ser quimicamente contra as crises de ansiedade. E tá me ajudando muito. Ajudando com o meu bom humor. Com o meu autocuidado. Com a minha vontade de trabalhar. Diminuiu muito o quesito autossabotagem. Que tem dentro do rolê da ansiedade. Então recomendo bastante assim. Quem puder uma caminhada de meia hora que seja. Uma bicicleta. Um patins. Qualquer coisa. Dança. Tudo que você achar legal. Tente separar um tempo do seu dia pra isso. E Panda Mendes está meditando. Então eu ia falar exatamente sobre isso. Porque no momento que a gente faz exercício. E a gente não tá dedicando um tempo pra alguma atividade normal. Às vezes a gente divide a atividade né. Sim. Às vezes por exemplo. Quando a gente tá fazendo algo que não exige tanto nosso raciocínio. A gente coloca um podcast. Alguma coisa pra você absorver ainda um conteúdo. Dá uma apressada no seu tempo né. Você sempre tá querendo aproveitar como se cada segundo fosse. Pra encer todo o momento dessa. Muito urgente. Sim. E às vezes tudo que o corpo precisa é desacelerar. Descansar. E o exercício entra muito nesse ponto né. Sim. Eu já faço meditação já tem algum tempo. Mas aí agora eu tô estudando. Eu tô lendo sobre. Eu tô... E testando formas diferentes. Eu tô dedicando técnicas diferentes de meditação. A partir do momento que eu conseguir acessar o estado meditativo. Que é realmente você não pensar. Que é realmente você conseguir entender que você tá dedicando um tempo pra você. E você é grato por aquele tempo. Sim. Então quando você chega nesse estágio. Você pode começar a estudar outras formas de meditação. E se conhecer melhor. Isso diminui a ansiedade. Isso diminui o estresse. Muito. Você consegue dar mais valor. E aceitar melhor. Quando você falha em alguma coisa no seu dia a dia. Não é tão pesado assim. A sua vida vai além do trabalho. A sua vida vai além das entregas e dos vídeos de rede social. Qualquer coisa que sufoca a sua rotina. A sua vida vale mais do que isso. Vale. Eu tenho um processo meditativo muito diferente do panda. E isso sempre foi incompatível entre nós. A minha forma de meditar é muito mais prática e muito mais curta ao longo do dia. Eu tenho momentos em que eu paro e depois eu retorno. O panda ele precisa ter um momento dedicado a isso. Porque ele é muito mais agitado que eu. Então ele precisa realmente se concentrar. Para entrar no estado meditativo. Para ir estudando e se embasando em conteúdos. Ele consegue inclusive se dedicar muito mais. Eu interpreto como um exercício. Exato. É controle mental. Para mim tem que funcionar dessa forma. E essa é mais uma dica que eu dou. Se você vive com outra pessoa na sua casa. Independente de quem seja. Pai, mãe, filho, marido, esposa. Se você tem alguém na sua casa. E você quer que essa pessoa siga a sua rotina. Para aí sim você começar a fazer alguma coisa. Desista disso. Faça você. Faça o que é melhor para você. Cuide do seu. E no tempo certo. As outras pessoas da sua casa. Vão começar a se influenciar ou não. Com aquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. Porque a gente nasce sozinho gente. A gente não nasce acompanhado. A escolha de compartilhar a casa e uma vida com alguém. É uma escolha pessoal da vida adulta que a gente tem. A gente por 10 anos defendeu a ideia de que a gente. Fazia tudo junto. Tudo junto. Era o nosso lema da casa. Era o lema da casa. Tudo junto. Sim. Só que tudo é muita coisa, né? E tudo se foca, né? E é inevitável que a partir do momento que obrigatoriamente você tem que fazer tudo junto. Você acaba deixando de lado um pouco de você. Exatamente. Mesmo que esse tudo junto seja solidário e empático. Ainda assim você sufoca quem você é. Exato. E sufoca seus gostos pessoais também. Um hábito que eu retomei agora na pandemia foi o hábito de ler. Vocês sabem que eu criei um clube do livro. Tá lá no Telegram, o grupo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é muito mais um coletivo de leituras em que a gente bate papo sobre o que a gente lê e divide experiências do que efetivamente algo que tenha métrica, entregas e datas e cronograma de leitura. Eu não queria nada que sufocasse as pessoas. É leve, né? Eu queria algo descontraído. E tem live toda sexta-feira aqui no canal comigo e com a Ju. Sempre às 19 horas comentando alguma leitura. Que foi uma outra grata surpresa. Participação da Ju nas lives desde o ano passado. A gente começou a trazer outras pessoas e a Ju veio e ficou, gente. A sexta-feira é a minha e da Ju. E a gente fala de livro, fala de vários outros conteúdos também às vezes. Exato. Isso trouxe pra mim também ali um momento diário muito importante. Em que eu me concentro em quem eu sou. Eu me concentro no meu gosto pessoal. São conteúdos que eu consumo sozinha. E nesse exercício diário meu, Panda também começou a consumir conteúdos sozinho. Começou a ler novamente. Começou a assistir séries e filmes sozinho. A faculdade ajuda. Porque obrigatoriamente eu tenho 16 livros para ler nesse semestre. Ele tá chateadíssimo. E são livros técnicos. Então assim, é complexa a leitura. Exige um tempo ali que eu tenho que me focar. É uma leitura que instiga a outra, né? Você vai procurando, você vai pesquisando. E aí aquele tema te... Vai querendo entender e se aprofundar, né? Nossa, cara. É isso. Filosofia tem tanta coisa maneira. Desdobramentos que não terminam assim. E é muito engraçado. Eu brinco que o Panda de Humanas é um Panda completamente diferente. E isso é real. Porque o Panda é de exatas. Sempre foi. E eu sempre fui a pessoa mais reflexiva e de Humanas da casa. E ver ele enxergando algumas coisas que ele nunca nem prestou atenção. Da vida, da humanidade. E é muito horrível envolver os dois lados. Sim. Porque assim... Ah, sim. Ele tá sistematizando a Humanas. Inclusive eu já peço aí um... Eu não sou o único. Sabe o filósofo importante? Pitágoras. Matemático. Ele fez isso. E ele foi incrível na era dele. História da minha vida todos os dias. Mas eu já vou chamar aí a galera que tá há mais de 10 anos na área de Humanas. Junto comigo. Por gentileza. Vamos fazer esse levante antes... Anti-Panda de Humanas. Porque Panda de Humanas tá sistematizando a Humanas. E isso tá me incomodando. Por que aqui, Brasil? É tudo mentira. É muito fofo. É muito legal ver alguém chegando na área de Humanas depois dos 30. Isso é muito engraçado. Porque tipo, eu entrei na Humanas... Primeiro, eu acho que eu nasci na Humanas. Não tem como eu não ter nascido na Humanas. Eu tenho dois pais de Humanas que me sufocaram de Humanas a vida inteira. Aos 17 eu cheguei na faculdade federal pra morar sozinha sendo de Humanas. Então tu imagina o puro suco da hippie que eu era na faculdade. E era muito assim. E não deixei de ser muito. Então, mas uma parada que eu gostaria de compartilhar com o pessoal que tá assistindo é a seguinte. Eu sempre pensei em fazer filosofia. Sempre falou. Sempre falei. E aí eu falava assim, ah, eu vou deixar pra fazer essa faculdade quando ficar mais velho como hobby. E isso o tempo foi passando. Quando eu decidi fazer filosofia em janeiro, que foi essa época que eu realmente decidi fazer as coisas... Gente, janeiro foi tudo na nossa vida. Foi. Real, assim. Foi muito, muito, muito bom. Quando eu decidi fazer, eu pensei e falei, quando é que vai chegar esse futuro, sabe? Quando é que eu vou estar mais velho o suficiente pra fazer? E se chegar esse tempo, será que eu já não vou ter perdido tempo? Então, assim, se você planeja alguma coisa pra muito no futuro, que vai te fazer bem, você sabe disso, por que não antecipar? É. Eu já trago aí essa reflexão. Aonde é o futuro? A gente sempre falou como seria legal fazer um ano sabático pra pensar na vida e refletir sobre tudo. Janeiro a gente tirou um mês sabático. E foi importante. A gente refletiu muito sobre a vida, sobre o nosso relacionamento, sobre a pandemia, sobre os caminhos que a gente estava tomando, se eram bons ou ruins. A gente individualmente, como casal, como sócios, como parceiros de vida, como amigos. A gente refletiu cada camada da nossa vida aqui interna. E isso trouxe impactos positivos em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes, frear, desacelerar e parar um pouquinho pra pensar no que você tá fazendo, se realmente é algo que tá te acrescentando alguma coisa, que tá te transformando. E mais, que tá criando alguma base pra você continuar vivendo e existindo feliz, se isso realmente é legal. Se o que você tá fazendo realmente tá sendo bom, sabe? Existem alguns pontos sobre isso. Porque, assim, o futuro é expectativa. Sim. Né? Porque o futuro não existe. Nunca vai existir. Nunca. Ele é alguma coisa que você planeja. Mas e aí? O planejamento é bom. A organização é boa. Mas a expectativa gera ansiedade. Exato. E é ruim. E você tá sempre esperando alguma coisa acontecer. É. Essa coisa não necessariamente vai acontecer. Exato. Ou, se ela acontecer, ela pode acontecer num percentual muito inferior ao que você achava que seria. Hum. E aí você não enxerga que chegou lá. Mas você tem que lembrar que todo dia, o seu presente, ele é passado e futuro. Eles coexistem, eles não são coisas que sistematicamente estão atrás ou na frente, sabe? E é importante a gente pensar nisso o tempo todo, porque isso transforma a gente. E a gente sabe que as coisas que a gente fala aqui do outro lado, todo o conteúdo que a gente traz pro canal, pro Instagram, pra qualquer lugar que a gente esteja como criador de conteúdo, impacta a vida de vocês, de alguma forma. Tudo que a gente fala são experiências, são vivências, são pontos de vistas. E vocês carregam isso pra vida de vocês e geram alguma coisa com isso que vocês ouvem aqui no nosso canal. A gente queria que fosse bom. É. E a gente queria que a gente estivesse bem pra continuar sendo bom. Por isso que foi importante esse momento nosso reflexivo. Depois de um momento que eu considero muito ruim, em que a gente realmente apanhou muito emocionalmente e a nossa saúde mental também, durante toda a pandemia, durante tudo que a gente passou nos últimos dois anos, a gente merecia se cuidar. Tratar da nossa saúde mental de uma forma com mais carinho, que trouxesse realmente resultados, que a gente conseguisse enxergar na nossa vida. E aí a gente tem certeza que a partir de agora, a gente vai estar aqui muito mais disponível e feliz pra vocês também. É importante. É, e as nossas expectativas não mudam tanto, porque a gente gostaria que vocês continuassem participando dos nossos vídeos e lives com seus comentários. A gente faz vídeos agora sozinhos. Isso. Eu e o Panda. Lives sozinhos. Lives sozinhos também. Eu e o Panda. Isso veio muito de um autoconhecimento que a gente teve com os nossos Instagrams pessoais. A gente tem dois Instagrams pessoais agora, a Cris Siqueira e o Panda Mendes. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Inclusive, minhas histórias hoje estão uma loucura, mas tudo bem. Sempre estão. A gente traz ali um pouquinho da nossa vida individual. Um pouquinho de quem a gente é como indivíduo dentro desse universo Cris e Panda que vocês aprenderam a amar. E é legal pra gente que vocês conheçam a gente individualmente também. Por isso que a gente tá fazendo muita questão de entregar, independente da audiência, independente do tema, independente do alcance. A gente faz questão de entregar aqui também quem nós somos, como Cris e como Panda. Que isso reforça quem a gente é como Cris e Panda. Exatamente. Enfim, siga a gente no Instagram, curta nossos conteúdos aqui. Tem muito mais conteúdo vindo aí pela frente. Pra quem sempre pergunta sobre a reforma. Quero deixar aqui essa nota de rodapé nesse vídeo que eu acho importante. A gente fez a nossa reforma em 2020, no segundo semestre. Ela durou ali seis meses, mais ou menos. Era uma reforma inicialmente muito mais estrutural do que de móveis aqui na nossa casa. Porque tinha algumas obras que a gente precisava fazer fundamentais. E era um momento em que impactava direto a nossa criação de conteúdo. Então a gente deixou de conseguir criar conteúdo por causa da obra. E aí a gente transformou a reforma em um conteúdo. E eu sei que vocês querem ver o resultado dessa reforma que não terminou. É uma coisa que eu reforço aqui pra vocês. Todo o conteúdo que a gente fez de reforma, toda a reforma que a gente fez na nossa casa, todo o investimento pra isso foi pessoal. A gente não teve um patrocínio. É. Nada disso. Então são gastos que a gente tira do nosso bolso. E durante a pandemia, eu acho que o orçamento de todo mundo foi abalado. Todo mundo foi abalado. O nosso também. Então claro que a gente ficou com um orçamento pessoal muito restrito. A obra é uma coisa muito cara. Então no momento que a gente puder financeiramente continuar executando a nossa obra e continuar arrumando a nossa casa do jeito que a gente gosta, óbvio que a gente vai contar pra vocês. E óbvio que a gente vai ser o primeiro a ficar feliz e comemorar por isso. Porque a gente quer a nossa casa pronta também. Mas isso requer realmente um investimento muito alto. E não é o momento de se fazer grandes investimentos no Brasil. Exato. Eu não sei se você sabe, mas a comida tá um absurdo. A gasolina tá um absurdo. A conta de luz tá um absurdo. Não tá dando pra fazer a obra, gente. Então a gente tem que esperar. E na hora certa, tudo vai caminhar. Uma coisa de cada vez. Exatamente. E a gente começou a ver o Superman Lois. Eu só queria deixar esse conteúdo aqui no final pra vocês saberem que em breve... Vai que a gente tá forçando uma barra, cara. Teremos conteúdo de Superman Lois. Ou... Ah não, o nosso canal terá o conteúdo de Superman Lois. Quem vai fazer esse conteúdo, fica pro futuro. A gente descobre em algum momento. Porque eu posso pegar e assistir tudo enquanto tu lê um livro. Pode. É isso. E eu também posso fazer isso enquanto você faz uma aula de filosofia. Exatamente. E do nada eu gravo vídeo e entrego pras pessoas e você nem fica sabendo. Tudo pode acontecer nesse momento, gente. Pode. Tá com uma caixinha de surpresa. Comenta aí quando você chegou aqui no nosso canal. Boa. E qual conteúdo nosso você mais gosta. Só pra gente saber quem tá aqui, por quê, como, quando. E o que você espera da vida também. Comenta aí tudo o que você quiser nesse vídeo. Que ele é um vídeo de coração aberto pra vocês. E eu realmente espero que o nosso 2022, de todos nós, seja muito melhor aqui do que os últimos dois anos. Que a gente precisa de um pouquinho de descanso. E 2022 se fosse pra ser ruim, não teria duas vezes vitória. Aê, Brasil! Beijo. E até a próxima. Depois dessa. Tchau. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri